Projeto ACA, Gol do Open Day, Dia Mundial da Água, apresentação do primeiro ano no ar. Hoje é Dia Mundial da Água, 22 de março de 2024. Estamos aqui na Arena de Beríba, a escola se volta. A gente vai aprender, a gente vai se desperdiçar. Água, tua, 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 minha, é sempre a água, é a primeira. A gente vai ter que ver, a gente vai se desperdiçar. A gente vai aprender, a gente vai se desperdiçar. Boa noite. 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 Boa noite.